Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal! Andréia, apaixonada por animais. Hoje eu deixei para vocês aqui no canal um vídeo especial, um carinho, para os meus inscritos trabalhadores, trabalhadores que trabalham fora de casa, que trabalham dentro de casa também. Se você não viu, assiste aí. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, porque eu também sou trabalhadora. Trabalhadora de dentro de casa, né? Porque uma dona de casa tem um trabalho grande, é lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, enfim. É muita coisa. Fazer compras, é muita coisa. Então, além do meu trabalho de dona de casa, eu tenho esse trabalho aqui. Porque o canal, para mim, hoje ele é o meu trabalho. E eu amo o que eu faço. É tudo muito simples. Eu ainda não tenho tudo do jeito que eu quero que o meu canal tenha, para ele ter um canal maior ainda, assim. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu faço aqui, é com amor imenso, um carinho imenso por vocês que estão aí do outro lado, sabe? E eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa ideia e esse desejo no coração de fazer esse canal. Porque apesar desse canal ser um canal simples, um canal que não tem luxo, mas é um canal que tem ajudado muitas pessoas. Eu recebo lá no Facebook do canal, se você ainda não está lá, o link está aqui embaixo. Eu recebo todos os dias pessoas lá que me procuram dizendo que assistem o meu canal, que gostam do meu trabalho, que confiam no meu trabalho, que vão ali pedir ajuda, orientação. Algumas coisas eu posso ajudar, porque eu sei, eu ajudo. Outras eu não posso ajudar, porque realmente só o médico pode. Mas eu sempre oriento, olha, esse seu caso aí é um caso para você procurar um veterinário, um especialista, porque é algo muito mais sério. Mas tudo que eu posso ajudar, que eu sei, eu ajudo com maior amor. Então eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse desejo, essa vontade de fazer esse canal. Porque esse canal tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas com os seus animais e até muitas pessoas na vida espiritual. Porque aqui nesse canal eu falo sobre o que eu amo, o que eu abraço a causa. Tudo que eu amo eu falo aqui. É um canal que fala mais de animais? Sim. Mas eu não vou falar aqui no canal só de animais, porque eu, como eu disse agorinha, eu abraço a causa e eu defendo a causa e eu trago aqui. Então vocês vão me ver aqui no canal falando sobre fé, fé, nunca religião. Vocês nunca vão me ver aqui defendendo bandeira de religião A, B ou C ou igreja A, B ou C. Nunca. Mas vocês sempre vão estar me vendo aqui falando de Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Isso vocês sempre vão me ver falando. Então o meu canal vai falar sobre fé, vai falar sobre viagens, vai falar sobre livros, que eu também gosto. Vai falar sobre os animais, até de culinária, cabelo. São as coisas que eu amo, tá? Então às vezes você está escrito se inscrever aqui por causa dos animais. Aí você vai ver de repente um vídeo de culinária, ou um vídeo falando de fé, você vai falar, ué, mas o canal não é. O canal é Andréia apaixonada por animais. Então, 80% vai ser sempre estar falando dos animais. Mas as outras 20% eu vou dividir entre as coisas que eu também tenho paixão. Que é a fé, culinária, viagem, enfim. Essas coisas que eu trago pra vocês, cabelo. Então, esse é o canal Andréia apaixonada por animais. Um canal simples, mas um canal feito com muito amor, com muito respeito, com muita dignidade. Aqui meus espíritos são tratados com carinho, com respeito, com dignidade. Porque eu sei que você do outro lado é um ser humano igual a mim. Você está aí do outro lado, mas você também tem os seus problemas, suas lutas. Então, eu jamais vou vir aqui usar o meu canal pra te ofender, pra te humilhar. Não. E por isso, e por isso realmente, que eu fiz o Facebook pra mim ter esse contato com vocês. Porque pelo Youtube eu não vou deixar esse contato aberto. Porque infelizmente, tem pessoas baixas, pessoas sem caráter, que usam a internet pra poder humilhar, xingar, conseguir. E a maioria das vezes, aquela pessoa nunca fez nada pra ela. Mas o próprio brilho da pessoa incomoda, causa inveja, causa raiva. E a pessoa começa a querer, de alguma forma, xingar, humilhar aquela pessoa. Então, como eu não dou ibope pra gente que não presta. Como eu não dou ibope pra gente talha aqui no canal. Os comentários são desativados por isso. Porque eu não dou ibope pra gente que não presta. Então, quem é do bem, quem quer conversar coisas do bem, do canal, tem o Facebook aqui. Só mandar o convite que eu vou aceitar. Que eu vou aceitar o convite. Só vocês enviarem lá, ok? Só você fazer isso que eu vou adicionar, adicionar você lá. E se você gosta do canal, desse canal, que quiser fazer uma parceria, você é dono de uma loja. Ou você vende algum produto, uma marca. E você quer que eu divulgue aqui a sua marca, a sua loja. Me chama no Facebook. E também tem a caixa postal do canal. Você pode enviar o produto pra eu testar, pra eu divulgar. E se você quiser também ver uma carta, um cartão, fique à vontade. A caixa postal está aqui embaixo. Então, é isso aí. É o canal Andréia Apaixonada por Animais. Um canal feito com muito amor. Um canal dirigido por Deus. Inspirado por Deus. Que foi Ele que me inspirou pra fazer esse canal. Então, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora. E vocês que já fazem parte. Deus abençoe grandiosamente todos vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos.